MÁGIC E ARENA A coisa que eu mais vi Foi que agora as garotas tem Como jogar gratuitamente O tempo que elas quiserem E sem aquela cobrança Porque elas podem jogar em casa A qualquer hora É só se dedicar bastante Você consegue todas as cartas do jogo E as vezes no físico Fica mais difícil Porque tem o horário certo do torneio As vezes você está constrangida Então assim, eu vejo que muitas garotas Estão jogando, jogando e jogando MÁGIC E ARENA Vocês sentem seguras também E as vezes tipo Vai ter um jogo físico Elas vão com segurança Porque elas sabem tudo o que está acontecendo Elas estão super antenadas, elas estão super treinadas E isso é uma dificuldade Se você vê As equipes profissionais Tem poucas garotas jogando MÁGIC e FÍSICO E agora com a ARENA Vai aumentar Porque elas estão treinando Elas estão jogando Elas estão fazendo resultado para a DEDEL Então E estão fazendo vários exemplos Do ano passado Para esse ano A quantidade de garotas Que voltaram a jogar Que começaram a se dedicar ao jogo Que não jogavam em standard Estão jogando em standard É enorme É enorme Realmente eu achei O ARENA veio muito para o bem Para a Liga das Garotas Mágicas Fico muito feliz em saber Que a comunidade está crescendo Então a gente A própria comunidade do Garotas Mágicas Também teve um crescimento Você pode dizer que Isso agregou Por causa do Médica Arena Sim Sim O crescimento Do grupo Assim Em números Não foi tanto Mas o crescimento que eu vejo São de garotas jogando mesmo Tipo assim As vezes a garota estava lá no grupo Mas ela estava meio que Num hiato E aí veio a ARENA Aí por exemplo No ano passado Desde a última vez que a gente se falou Para esse ano Eu fiz um evento Que era para as garotas Jogando ARENA E valia uma vaga De um paralelo No Magic Fest Então duas garotas Foram contempladas Com uma inscrição Lá no paralelo E uma delas Nunca tinha ido Para o Magic Fest Caraca Muito interessante Então Hoje já existe Também uma agenda De eventos Que vocês estão fazendo A gente gostaria Muito de fazer Mais disso Mas a gente Precisa de recursos Para isso As vezes a gente consegue Algum patrocinador Para pagar a inscrição As vezes a gente consegue Coletar dinheiro Entre a gente Até das coisas Que a gente vende Camiseta Playmatch Esse tipo de coisa Mas não tem uma agenda Eu gostaria muito Que tivesse Você quer patrocinar A Liga das Garotas Mágicas Fale conosco Mas é o seguinte Porque Eu quero muito fazer isso Por exemplo Agora em novembro Vai ter outro Magic Fest E eu estou correndo Atrás disso Porque eu quero que Dessa vez Em vez de duas garotas Que quatro garotas Joguem torneios paralelos Por favor garotas Listem-se Joguem Venham Inclusive falando Sobre garota Eu não sei se você Está muito antenada Mas teve uma garota trans Que ganhou o campeonato Duas vezes europeu A Alton Alton Burchard Alton Burchard Ela é não binária Ela é uma garota trans Não binária E ela foi campeã Duas vezes Do ano de 2017 E 2018 Certo? Como que você vê É a representatividade dela Para nós Assim Eu também Como LGBT Que mais Ela ganhou duas vezes O nacional de Londres E o primeiro Mythic Championship Que foi o campeonato Para substituir o Pro Tour Foi Alton Burchard Que ganhou Ela concedeu uma entrevista Incrível Para a Liga das Garotas Mágicas Quem puder acessar Nossa página do Facebook Nosso site Está lá É uma entrevista incrível Eu tentei Eu tentei o máximo Não ser rasa Sabe? Porque era um momento De total Alegria Euforia E ruptura Sabe? Agora abriu a torneira Gente Vai vir a enxurrada E ela foi super legal Conversou E eu falei assim Nossa Teve um momento Que foram te perguntar O que você achava De estar levantando Essa bandeira Você está representando Um grupo Como que você se sente Por que você escolheu A Narset E tudo mais Como o Planets Walker Que te acompanharia Para o Top 8 E ela ficou super emocionada Não conseguia Falar Porque E foi emocionante Assim Eu parei O meu grupo parou Todo mundo Não conseguia parar De falar disso Foi incrível Assim E não só Alton Burchett Mas teve também A Jessica Que ganhou um GP Na Austrália E houveram Muitas histórias Ao redor Dessa vitória E várias outras garotas Agora Estão fazendo Ótimos resultados Tem um outro programa Chamado Play It Forward Que premia A melhor garota Classificada no GP O evento principal Do Magic Fest E essa garota Ela ganha Além de um play match Lindo Que é tipo Um troféu Para todas nós Também ganha inscrição Para jogar um GP A sua escolha Da próxima Da próxima temporada Então assim Incentivo tem Jeito de treinar Tem Então É só Bora jogar Sabe Sim Não É ótimo Eu estou começando A me sentir Muito mais representado E Eu vejo também Que a própria Wizards of the Coast E a própria Lord do Magic Também está começando A abraçar um pouco mais A nossa comunidade Como que você vê Por exemplo O Throne of Helldrain Que vai trazer aí Os contos de fada São coisas super Maternais Infantis Como que você vê isso Como que você vê isso Para nós Olha É Você quer que segure? Não Desculpa Peguei o microfone É o seguinte Nem é tão atual Tá A primeira vez Que apareceu Um casal Declaradamente Homossexual No Magic Foi em Teros Que foi 2013 Se não me falha A memória Era um casal E aí no texto Falava As pessoas achavam Que eles eram Guerreiros Que lutavam Entre si Mas na realidade Eles eram amantes E é isso que está escrito Na carta Gente Então não é Tão de hoje Assim E os contos de fada Eles vieram Assim Total Para quebrar Porque você está esperando Que o jogo tenha Ai Os guerreiros E Né Tipo Exato E aí agora a gente tem Fadas Por que não A gente tem Biscoito de Gengibre Né Carruagem Carruagem Os ratinhos Enfim Eu acho que o Magic Comporta muito bem Tudo isso Essa coleção Me deixou Particularmente feliz Porque Apareceu Uma maga Piromante Que é plus size Muito maravilhosa Joga demais E E tem vários Outros personagens Né A empresa sempre Se preocupou Com isso O Daretica Cadeirante Um Daretica Autista Vários personagens LGBT Tanto Em Kaladesh Se não me falha a memória Tem uns dois ou três Umas três garotas Que são São lésbicas Tem o O que eu acabei de citar Os guardiões de meletes É muito inclusivo E A comunidade aceita bem E isso É muito importante Porque isso ajuda A moldar a comunidade Por que que eu vou ser preconceituosa Se o próprio jogo Tá me falando Que é Que é normal Ué Por que que a garota Não pode jogar A garota que é plus size Não pode jogar Lógico que ela pode Ela tem um personagem foda Não só pode Como ela deve Todo mundo deve jogar E uma última pergunta Seria mais assim Para as pessoas Que tem interesse no Magic Elas nunca jogaram Elas não tem ideia Do por onde começar Como é que você falaria Para elas Qual seria o melhor caminho Para elas Se afogarem na lore Para poder entender Um pouco do contexto Do jogo E depois para ela Poder se divertir jogando Porque o Magic é isso Gente É diversão Tem dois caminhos Tá O primeiro caminho É entrar no site da Wizards No Locator Coloca seu CEP lá Você vai encontrar As lojas mais próximas De você Essas lojas São autorizadas E seguem todas As diretrizes políticas Da empresa Para iniciar Novos jogadores Então você vai lá E também aparecem Os torneios Que a loja vão ter Mas não se acanhe Não precisa ir Num dia de torneio Pode ir em qualquer dia Chega no lojista E fala Quero aprender A jogar Magic Ele vai sentar com você E você vai ganhar Um baralho Tá bom? Esse é um caminho Que é muito bom E o outro caminho É baixar a arena Assim que você fizer O registro Você começa no tutorial E é free to play Só baixar Só jogar Quanto mais você joga Mais coisa você ganha É totalmente gratuito Esses são os dois caminhos E você comentou Sobre a Lore Vai lá no site da Wizards Também fuça Toda coleção Tem uma história acontecendo Se você olhar Algumas cartas Tem lá embaixo Assim Spotlight story Que é um ponto Um ponto chave Da história Que você está vendo Ali na sua carta E tem toda a historinha Mas eu recomendo Fortemente Que você vá Numa loja Que às vezes Ouvir de uma outra pessoa É gostoso É isso Que é bacana No Magic É a comunidade Você se aproximar Dos outros E mesmo que você Jogue a arena Sabe Em algum momento Você vai ter esse papo Com alguém Sobre o arena E aí quando você Você já está inserido Em uma comunidade Enorme De jogadores De Magic Perfeito Muito obrigado Lu Esse foi Última ficha Se você tiver Alguma última dica Só pro pessoal Que você queira dar Pode falar Vou colocar Todas as redes sociais Do Garotas Mágicas Pra que vocês Acessem também E por favor Entrem Venham jogar com a gente A dica Gente É Se divirtam Tá bom Esse jogo É muito divertido Ele vai te abrir Horizontes Você vai se identificar Com várias cartas E joguem E se divirtam Muito Muito mesmo Alô galera Muito obrigado Por assistir a mais um vídeo Do Última Ficha Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal E acompanhar as nossas redes sociais Que estão na descrição do vídeo Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br Para todas as notícias Mais quentes do mundo dos jogos Até a próxima